Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje estamos de volta aí com os bastidores do CBLOL Nosso dia 4, ou dia 2, da semana 2 Eu tô indo pro estúdio, hoje nós temos mais dois joguinhos Cage contra Pro Gaming E logo depois, bem, com um tacabum Vou mostrar o nosso almoço, fazer o bolão E pegar uma palavrinha dos jogadores E mostrar tudo pra vocês dos bastidores Então, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e bora que bora E aí, galera, chegamos no almoço de hoje Olha, bonito, hein? O almoço, né? Olha o saci, galera O saci comendo aqui com a gente Bonito Jogou ontem, veio almoçar hoje Ganhamos ontem Boa, boa Desculpa Batata Até marrom eu tenho Macarrãozinho Oi, desculpa Registrando o almoço aqui, né? Da galera Mocinho nice Mocinho nice E aqui é a parte da salada de sempre, que tá lotada E os monstros aqui, ó Só tem monstros aqui, ó Só tem monstros aqui, ó Bora comer Só gente incrível Bola dos castes Conversar com o Straps Lá do lado Vamo lá, chapão Menino Tudo bom? Com você? Tudo certo Tudo certo? Vamo lá, Kate contra Pro Gaming hoje, abrindo 2x0 Kate 2x0 Kate Pen contra Kaboom 2x1 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 Vamos lá Skit Kate Contra Pro Gaming 2x0 Kate Pen contra Kaboom 2x1 2x1 Pen Pen 2x0 Pen 2x0 Melão Nossa, tá bonito Ô Melão, cada dia que passa você fica mais bonito, cara Mamãe jogou a sua Karimim É, que isso Kate contra Pro Gaming Hoje eu quero chegar na liderança aí Porque semana passada eu fui trollado Então, 2x1 Kate e 2x1 Kaboom Fui trollado 2x1 Kate e 2x1 o quê? Fui trollado 2x1 Kate 2x1 Kate e 2x1 Kaboom É pra chegar lá, 6 pontos Kaboom Docio, agora sim Vamo lá 2x0 Kate E... 2x1 Pen 2x0 Kate e 2x1 Pen Ben Zé Você não vai apostar direito assim? Eu vou de... GC GC? Ele vai pensar, calma Ele tá pronto Pronto? Tá bom, então eu vou pro meu primeiro Eu vou de 2x0 Kate e 2x0 Pen GC TV Eu vou de 2x1 Kate e 2x1 Pen Boa, boa Preciso, 2x1, 2x1, é Jogando com os 3 pontos embaixo do braço Então é isso Finalizado o bolão de hoje Vamo ver quem se dá melhor aí no final da segunda semana Poucos segundos a primeira acelera De quatro ele Não tava jogando junto É, ó lá, ó lá Tô sem NTZ Cris, vem cá Fala, meu Deus Olha Olha, Bia Sua NTZ tá perdendo Perdeu, não está perdendo Perdeu Perdeu ontem Perdeu ontem E agora sua NTZ antiga tá perdendo agora pra Pro Gaming Não, não é NTZ antiga, aí é Kate E NTZ é uma só É uma só A que perdeu A que não ganhou A que não ganhou ontem Tá, perdeu então Quem não ganha perde no CBLOL É verdade Mas você lembra que o ano passado começou a mesma coisa? Começou a mesma coisa não E terminou como? Como terminou em NTZ ano passado? Melhor do que começou É, Maru ganhou É uma disputa, é jogo E o que que tá acontecendo com essa cage aí? O Yang, o Revolta Eu acho que eles estão sendo surpreendidos pela Pro Gaming Tá jogando bem a Pro Gaming, né? Sim Os caras são uns moleque tão bons Estão Vamos ver lá como é que tá o jogo Professor sensacional Professor, eu tô jogando bem mesmo E o ritmo de jogo? Aí foi lá Eu tô fazendo um take aqui, ó Um take Olha Nossa, 7x3 Pro Gaming vai jogando de forma incrível O que que você apostou nesse jogo, Gu? Eu apostei 2x1 pra cage 2x1 pra cage? É, eu apostei 2x0 pra cage É, 2x0 pra cage Ninguém apostou Pro Gaming, eu acho Quem apostou 2x0 pra cage, eu vou feio, né? Errei, errei feio 2x1 também Não Do jeito que estão sendo os jogos, sim Não, não Esse jogo tá próximo, ó 15 minutos e o outro tá igual Tá bom, Gu, tá bom Os abates estão ali pra Pro Gaming, não Mas tá perto, tá perto, assim, da próxima Dudu, cola mesmo Cola tudo nele aí A Zoe tomou uma jogada meio ruim, né? Não deu certo Usou o Zônia pra matar o Jogster Nossa, o time do Gragas foi bom O Luscão tá muito chave, hein, velho Tá, tá bom Tá muito chave Galera, acabou agora Pro Gaming venceu 2x0 a equipe da cage Eu vou deixar a minha câmera com o Toboco Ou com o Skitch Pra ver se eles conseguem entrevistar os vencedores E os perdedores dessa primeira série Porque eu vou entrar agora pra fazer PEN e KAMUM E aí quando eu voltar Eu entrevisto os jogadores de PEN e KAMUM, beleza? Então vou deixar a câmera na mão do Skitch Ou do Toboco É nóis Fala galera Eu sou o Jogster aqui Entrevistando o Tobocão Minerva aí venceu E aí Minerva, o que falar desse jogo, cara? Vocês venceram o Exódia, mano Eu acho que o que falar é até difícil A sensação que a gente tá agora é muito boa Foi uma semana de preparação que deu muito certo Então o gosto da nossa jogadora É muito bom Mas não vamos abaixar a cabeça A gente não vai desfocar pra fazer uma série A gente vai focar cada vez mais E vamos meter a cabeça em guia Uma dúvida, né? No primeiro jogo Eu tava lá no jogo de vocês E, cara, o controle de sentinelas Que vocês fizeram no primeiro jogo Vocês não deram revolta O que que se deu a isso? O jogo com vocês durante a semana Porque o macroplay A gente até comentou um pouco, né? Às vezes vocês têm talentos individuais absurdos Mas eles, como time, falavam algumas coisas O que que mudou pra hoje E vocês fazerem esse 2x0 rápido? Olha, é difícil encontrar uma coisa Que, tipo, sinceramente Isso daqui mudou Eu acho que foi um conjunto de várias coisas Que fizeram a gente melhorar bastante Da primeira contra a Red E agora contra a Cade Tanto o tracking da Jungle Uma coisa muito boa Que eu comentei aqui O jogo ajudou muita gente na preparação Como ele resolvendo algumas coisas off-game Que tinha entre a gente Não briga com uma coisa assim Mas o off-game é seu pessoal, sabe? Às vezes você tá com um briguinho Com o namorado Ou algo assim O jogo consertou bastante A vida é assim Acho que ele ajudou bastante No meu off-game No off-game de muita gente Que deu essa engrenagemzinha assim Que fez o time andar muito melhor E só pra encerrar Você até mesmo já disse Que com o Joko Você rende muito mais Você tá sentindo isso na Pro Game? Esse rendimento além do normal? Sem sombra de dúvidas O Joko é uma peça que eu Hoje em dia eu falo Que ele é necessário Na carreira Ele me... O nosso pessoal é tão bom Que o nosso profissional Evolui junto cada vez mais Isso é uma coisa que me surpreende muito O Jhon Rey também O trabalho dele é incrível Gostei muito dele também De trabalhar com o Jhon Então a minha staff É uma staff muito boa E eu convido com eles praticamente tudo Então parabéns pela vitória Derrotou o Exodia Ficou a game agora aí Rumo à escalada Quem sabe? Rumo à escalada Tá certo Então valeu galera Obrigado Tô aqui agora com o incrível É o meu roubador de varões favoritos Não vou negar Vem daí o roubo do varão E o seguinte, meu irmão O que aconteceu, cara? Finalmente Lógico que não vai dar bom pra vocês O Exodia perdeu o cara Pois é, cara Eu acho que a gente Deu muito mole Na preparação Sinto que Quando você perde jogo Não é no dia do jogo Sempre, sabe? Eu acho que vem muita preparação Nós estamos muito ruins A Pro Game Nos preparamos muito bem E a parada de vencibilidade Que era uma parada que a gente nunca teve Pra mim, pelo menos Vou falar por mim Após o momento que eu perdi no ADCard Que eu perdi no Mundial Mas não é mais vencível Isso é uma parada que eu gostaria Que as pessoas até mudassem Porque eu não queria que elas vissem A gente como time vencível Mas a gente me dava volta por cima A gente teve diversas errotas no ADCard A gente teve diversos episódios horríveis Que a gente Deu volta por cima no ADCard de Curitiba Foi muito difícil pra gente Já começamos a ser do lado muito mal Demos a volta por cima Então a gente acha que isso vai Foi bom pra gente essa derrota Vem no momento certo De que a gente vai derrota por cima É, convenhamos que vem no início do CBLON Então ainda dá tempo pra se recuperar Chegar na escalada E até quem sabe Até mesmo em primeiro lugar E em relação ao jogo Na primeira partida A gente pôde ver no modo espectador A gente tava lá O tracking que deram na sua selva O que aconteceu ali? Foi de repente uma folha de comunicação Até de vocês De controlar melhor a selva Ou vocês não esperavam Isso da Pro Game O que aconteceu ali Que você foi praticamente Saber onde você tava? Cara, eu não acho Assim, eu acho que foi muito Mérito deles Mas eu acho que Foi mais culpa minha Eu sinto que eu podia ter feito Muito mais jogo Eu podia ter identificado Muito mais janelas E eu podia simplesmente Ter feito mais, sabe? Eu sinto que eu fui muito ausente No jogo independente De ter sido o tracking ou não Sinto que eu dei muitas janelas pra eles Muita coisa que aconteceu Nos jogos foi meio que culpa minha Então eu sinto que eu tinha Uma performance muito ruim E isso refletiu mais no jogo O que fazer diferente agora então? Múltipla perda O que fazer diferente pra semana que vem? Todo jogo que você pula é difícil Cara, é isso que eu sinto, né? Todo jogo é muito difícil E eu acho que pra gente É mais difícil ainda Porque a gente se prepara Tenta mil vezes mais Pra jogar contra a gente Do que o outro time Mas eu acho que é mudar Mudar a procuração Mudar o caminho que a gente tava indo Derrota é pra isso Pra você aprender E modificar as coisas Fechou Valeu Revoltinha Depois Chichinha me paga aí Um alface e um brócolis Isso aí galera Terminou agora então Cabum 2x1 pra cima do time da Pan Cabum líder aí com 6 pontinhos Igualada com a Red Corinthians Eu tô indo lá então Conversar um pouco mais Eu não sei o que o grupo Toboco Gravou com quem ele entrevistou Mas Toboco é God Deve ficar legal Eu tô indo lá conversar com eles então Bora que bora Bom pessoal Tô aqui com o Jim Kedo Então vou falar um pouco mais Sobre essa vitória da Cabum Primeiramente parabéns Pelos 3 pontos Liderança igualada com a Red Quero começar falando um pouco Sobre a série em geral Pra você A Pan foi muito previsível Nas suas vitórias Foi muito mais do que a gente Tá acostumado a ver a Pan jogar Assim Faltou eles surpreenderem Cara eu acho que Eles vieram com Um estilo de jogo Que a gente esperava Assim Acho que eles vieram com Um estilo de jogo bem lento Querendo lutar sempre Lutar Escalar bastante Então acho que era uma coisa previsível sim Vou dizer Mas eu acho que faltou Mesmo com essa estratégia deles Acho que eles foram bem apáticos Não tentaram forçar nada Criar Então assim Acho que a Pan foi bem limitada Essa série Mas eles são um time muito bom E acho que Eles podem vir muito mais fortes Pro resto do split Me diz uma coisa Individualmente Você Tá jogando demais Posteirando bem Morrendo pouco Todo mundo Eu achei que você ia ficar sem morrer A série inteira Meu Deus É Duas semanas sem morrer Mas O que tá acontecendo Você tá se sentindo bem O que mudou do Dinkedo Que participou do CBLOL Uma vez Pro Dinkedo Agora da Kabum Eu acho que agora Eu tenho um pouco mais de experiência Acho que a primeira vez No CBLOL A gente sempre Aprende como que é jogar Realmente o CBLOL Todas as críticas que você recebe O apoio que você recebe Todas as vezes É uma coisa muito nova Então acho que Dessa vez que eu tô vindo Pro segundo split Eu tô com essa experiência a mais E eu acho que na Kabum Também tá me sentindo Muito confortável Porque eu tô jogando Com um time Que eu confio em todo mundo É um time que eu acho Que tem muito potencial E o Jean É um coach Que assim Eu nunca tive antes Então ele tá me ensinando muito Ele tá me ajudando muito Com o lane phase Por isso que eu acho Que eu tô evoluindo muito E tenho Muito a demonstrar ainda Sobre o lane phase E sobre Sempre tentar Arrancar vantagem pro time Então acho que Envolve tudo um pouco disso Um pouco de experiência E o coach Que tá me ajudando demais Beleza Dinkedo valeu Parabéns pela vitória novamente Boa sorte semana que vem É nóis Valeu rapaziada Valeu galera Valeu galera Esse foi o Dinkedo Bom galera Vamos conversar um pouquinho Com o Takeshi aqui Primeiramente queria falar Um pouco sobre o estilo Da PEN Muitos falaram Ah a PEN tá com só um estilo Três tanques Dois carries Três tanques Dois carries E não senti muito Que vocês mudaram Muito disso nessa série Qual era a ideia De vocês trazendo Pra jogar contra a Kabum O que foi planejado Cara a Real A gente tinha um jogo Bem planejado Nessa função De uma teamfight De deixar o Team E o Matsu brilharem Que são dois jogadores Extremamente Com uma mecânica Muito boa Digamos assim Mas a gente não conseguiu Chegar num ponto Em que a gente Conseguisse teamfightar De igual pra igual A Kabum surpreendeu Muito a gente Pra ser bem sincero Eles estão com um ritmo De jogo bem Eles estão impondo Isso foi bem surpreendente Porque a gente não esperava Então eles começavam Barão E eles iam pro Barão Até o final Então foi um pouco difícil Pra gente lidar com isso Eles estavam muito coerços Dentro de jogo Mas assim O estilo da PEN A gente está com essa Comissão técnica nova Com certeza A gente precisa de um tempo Mas a gente também Tem que saber que Um olho tem que ficar no hoje Na nossa evolução Mas também Se a gente não pensar Na evolução do time Talvez a gente chegue Nos playoffs Mas também não consiga Fazer nada Então talvez a gente tenha que Fazer melhor essa avaliação E ter uma ideia melhor Do que a gente precisa fazer No momento Começa a preocupar Ou não? Não, acho que Acho que não Tipo, eu não estou triste De maneira alguma Com essa derrota Obviamente queria muito ganhar Mas assim Ficou um aprendizado muito grande A Kabum Surpreendeu muito a gente Então, cara Vai ser uma semana De muito aprendizado Uma semana que a gente Vai ter que pegar pesado Nos treinos Nas conversas Nas reuniões Pra que a gente Dê um step up No nível do time E que consiga melhorar De uma maneira geral O nível da PEN Beleza, valeu Takeshi Obrigado Boa sorte semana que vem Valeu galera Esse foi o Takeshi E aí meus amigos Esse foi o quarto dia De Bastidores do CBLOL Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam De deixar um like Nesse vídeo De compartilhar com seus amigos E claro De se inscrever Aqui no canal Beleza Muito obrigado Fiquem agora com a tabela Do Bolão dos Casters E a gente se vê No próximo Valeu Tchau